Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Rodolfo, mais um integrante do canal, canal o que? Canal o que? Desocupados! É isso aí pessoal, o vídeo que eu vou trazer aqui hoje é do meu jogo favorito. É, meu jogo favorito pessoal, é isso mesmo. Qual que é? Qual que é? Qual que é? Só depois da vinheta, roda aí produção. É isso aí pessoal, o jogo que eu vim trazer aqui hoje é o FIFA 2016. É isso aí pessoal, FIFA 2016 é meu jogo favorito, não adianta. Eu jogo Battlefield, eu jogo Call of Duty, eu jogo GTA, eu jogo Forza, eu jogo Destiny, mas não adianta, eu jogo uma, duas horas e eu sempre volto para o FIFA. É o jogo que me prende demais, o jogo que mais me prende todos é o FIFA 2016. Então, eu decidi fazer um top 10, os melhores 10 gols aí. Vou postar mais vídeos posteriormente de mais top 5, mais top 10 aí. Mas é isso aí pessoal, espero que vocês gostem de coração aí, porque todo o meu trabalho que eu faço aqui é com todo amor, com todo carinho, com toda dedicação. Mas para quem? Para vocês! É isso aí pessoal, não se esqueça de dar, avaliar o nosso canal, dar aquele joinha, curtir, comentar. Se você quiser jogar um contra, pode me chamar com a vontade. Eu jogo o Xbox One, Rodolfo, Espaço, 63, 66, vai estar aqui na descrição aqui. Mas nada para competir, que a gente não está aqui mais para brincar, trocar um pouco de experiência. Então é isso aí pessoal, vou parar de falar e vou mostrar os gols. Abraço pessoal! A bola parada dele já tirou o time de muito tempo. muito sufoco. Zabaleta! William bateu! Gol! E o coitadinho do goleiro deve estar rezando para o jogo acabar logo. Estamos com pena dele. Foi uma bola pelo alto que pegou o goleiro de surpresa. Não dava para ele. Olha aqui. Quem diria a caixinha do goleiro de surpresa. Quem diria a caixinha do goleiro de surpresa. precisam aproveitar esse momento. Aí fica fácil para o goleiro. Amires. William. Que perigo! Olha lá e a caixa! Gol! Neymar! E sempre que o Neymar for jogar já separe um terço do estádio para os amigos dele que ele carrega para todo lugar. É Toys. É Toys, Caio Ribeiro. Presentaço para o adversário. Oscar com a bola. Se levantar a cabeça vai ver que tem várias opções. tentativa do gol. Gol! E a festa do... Azar! Olha que boa chance! Azar! É Caixa! Gol! 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 Colou a bola, tá valendo. Guedes. Veio o chute. Gol, gol, gol! Veio. Codim! Gol! Golaço, golaço, golaço de bicicleta! Olha o replay, vamos rever o lance do gol. Ficou claro que faltou atenção na defesa no escanteio, Thiago. Ninguém bloqueou o chute. Interceptação sensacional, era uma bola difícil. Saiu o goleio e tá lá dentro! Gol! A coisa não para de piorar pro goleiro. É só mandar pro gol que entra. Que fase! Não dá mais tempo de reagir. A coisa não para de piorar pro goleiro. 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 A coisa não para de piorar pro goleiro.